Música Estamos de volta a São Sebastião, estamos de volta a minha vagoa mais rápido que isso, são cliques na minha conta Aí que bom, vamos ver o seguinte, telefone tocando Tô te contando, é o meu? Vê quem é Dami? Deixa eu pegar aqui pra entender rapidinho, coisa rápida Dami é parceiro meu? Dami é amigão do peito? Dami é amigão do peito, deixa eu pegar aqui rapidinho pessoal Fala Dami é tudo bem? Pô Dami é, não vai dar Nesse exato momento, sabe onde é que eu tô? Eu tô no FABTU se puder homi Quem é o sargento que tá contigo aí? Sargento Neto? Conheço, passa o telefone pro sargento Neto, pelo amor do meu santo pai Fala sargento Neto, tudo bem? Vai ser o Conceição no FABTU se puder Sargento, o moleque é meu É gente boa É gente da gente, sargento Eu sei que ele tá todo errado Todo errado Sargento, eu vou te pedir só uma coisa Libera não De jeito nenhum Vagabundo comigo é lá embaixo Aí você não conta nada pra ele não? Positivo? 10 multa? Tá pouco demais, sargento 15 multa no máximo tá bom Só pra ele tomar juízo Sargento, eu já disse um monte de vezes Não coloca isso na tua moto Não coloca esse cano na tua moto Não coloca isso, não coloca aquilo Já mandei muitas vezes Esse vagabundo tinha habilitação, mas ele não quer Não, cadeia não Não, não Só enche de multa 15 multa no máximo Fechou, sargento? Valeu, sargento Neto Sabia que eu podia contar com você Damião Damião, tentei de tudo, homem Tentei de um a tudo E sargento não multa o homem, não Nino é meu Moleque é nosso Mas aí não tem jeito não, Damião Você tá todo errado Tá bom Mas não vai ficar por isso, não A gente vamos correr Em busca desse prejuízo Com certeza, Damião Você pode contar comigo A gente é mano A gente é mano, porra Valeu, Damião Poxa, entre dobrão Não dá certo não, porra Olha os amigos que eu tenho Só liga pra pessoa A partir do momento Que tá na bucha Aí acha que eu sou o que? Um deputado? Um sujeito que eu tava sem nada pra fazer Aí sabe o que o mesmo decidiu fazer? Ele decidiu Ir pra cima de um policial militar Afim de arrancar A arma do PM Foi nesse exato momento Que o sujeito foi baleado E morreu num local Caso que acabou de chegar Sabe onde? De Salvador, Bahia Bahia é aquele beijão Domino, por favor Me dá as imagens Estou te contando Existe doido realmente pra tudo Esse é o momento Observe aqui O momento exato Que tudo aconteceu O sujeito é esse aqui Observe com bastante atenção Ele se movimenta Como quem não quer nada Chega ali Perto do policial militar As imagens não dá pra ver muito Mas Essas são as imagens Exatas Veja É nesse exato momento Que ele parte pra cima do PM Com o pensamento Que ia puxar A arma do PM Pra fazer sei lá o que Aí foi nesse exato momento Que o sujeito foi baleado E morreu Estou te contando Morreu por quê? Porque quis Tava sem nada pra fazer E disse eu vou morrer Só podia ter passado isso Na cabeça desse elemento Domino, por favor Solta o áudio aqui Desse vídeo E o cidadão Que tá em casa A partir desse exato momento Vai escutar Acompanha O principal é pegou o fato De ele invadir na base Daqui a um minuto Ele vai encostar Tem gente que não quer nada E vai pra cima Olha lá Olha lá Olha lá É ali que ele vai Entrar Olha lá Tá vendo? É lá Deixa eu ver se melhora Não É agora Ele vai encostar Olha lá Olha ele Certamente ele foi pra cima Não sei se ele foi com faca não Acho que ele foi tomar a arma dela Que ele não tava com faca Não parecia estar com faca É Eu não sei que ele tava com faca Que ele tirou Tá lá dentro já Mas ali fora Ele tá com outra coisa na mão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai pra cima É Vamos ver Ó Olha Meu Deus Um homem foi baleado E morreu após invadir Uma base móvel Da polícia militar Em Salvador O caso aconteceu No Pelourinho Região turística No centro histórico Da cidade Na madrugada Deste domingo De acordo com a polícia civil O homem tentou tirar A arma de uma policial Que estava dentro Da base móvel Um vídeo feito Por uma câmera De segurança da região Mostra quando o suspeito Entrou no local E trocou empurrões Com agentes Segundo a polícia militar A policial militar E um outro PM Entraram em luta corporal Com o suspeito Que foi baleado Uma viatura da Bipatango Foi até o local Para prestar socorro Ao suspeito O objetivo era levá-lo Para o Hospital Geral Do Estado Agaje Mas ele não resistiu Aos ferimentos Ainda conforme a PM O local foi periciado E a situação será investigada Pelo Departamento de Homicídios E Proteção à Pessoa DHPP Onde a ocorrência foi registrada Pai do céu Eu vou te contar Existe doido Realmente pra tudo Doido Doido O doido O doido que achou Que ia parar uma carreta Usando apenas um carro de passeio Doido O doido O doido aqui Que achou Que ia se dar bem Após o mesmo Ter partido Pra cima De um policial militar Com o pensamento Bom Muito bem Dominó A gente não pode fazer nada Morreu porque quis Estava sem fazer nada E disse Eu vou morrer Aí acabou Morrendo Voltamos daqui a pouquinho Com nova Informação de Alagoas e região Vou comer alguma coisa E vocês Fiquem aí Com nossos comerciais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto